Oi galerinha, mais um programa está começando. E você está bem animado? Já convidou algum colega, algum amiguinho para assistir o programa com você? Ou quem sabe convidou seu amiguinho para ir à igreja com você? Não perca tempo, aproveite, convide, chame. Se ele disser não um dia, não tem problema, mas insiste que com certeza um dia ele vai atender. Chame para um programa especial que você vai participar e aí então teu amigo pode ir junto. Sabia que tem um grupo muito legal que chama os Aventureiros Desbravadores também? Mas a minha turminha é dos Aventureiros, tá? E essa galerinha tem feito tanta coisa legal nas igrejas por aí, nos acampamentos. E que tal convidar o seu colega também para fazer parte do seu clube de Aventureiros? Quanta coisa boa que a gente pode aprender no clube de Aventureiros. Inclusive, inclusive a ser pontual. E aí, você é pontual nas suas atividades, nas coisas que a mamãe pede para você fazer, no horário? Então, preste atenção que hoje o nosso programa vai falar sobre isso na história. Vamos às nossas cartinhas, gente? Tem cartinhas aqui de longe que eu quero ler para vocês. Vou pegar esse desenho fofo aqui. Vou pegar esta cartinha também. E quem sabe a sua cartinha está sendo lida hoje, não é? Eu vou pegar essa aqui cheia de beijinhos e beijinhos, mais beijinhos. Vamos ver então aqui. Olha, vou ler primeiro. Essa, deixa eu ver. Esta é com esta. Esta aqui é sozinha. Tia Cecel. Tem um desenho aqui. E a Beatriz me desenhou aqui. Oi, Tia Cecel. Meu nome é Beatriz Franciele Alves de Oliveira. E o Celebra foi divertido. Ore por minha família, por favor. E principalmente pela minha avó. Celebra foi uma programação onde eu estive participando. Pela minha vovó Inês. Ela está muito doente. E por mim também. Um dia eu estava muito, muito doente. De dor de cabeça. Nem podia levantar. Minha mãe disse que era fome. Eu tomei um banho, bem gelado. E depois tive que tomar comprimido. E ore, ore para Deus cuidar logo das crianças. E não só para mim, e para você também. Ore pela Tia Cecel. Com certeza, minha querida. Um beijinho para você. Olha o desenho que ela fez aqui para mim. Ela desenhou a Tia Cecel. Olha só, Beatriz. Um beijo para você, querida. Obrigada pela cartinha tão fofa. Que Deus te abençoe e que cure você a cada dia. Tá bom? Tem aqui um desenho muito fofo. Tia Cecel. Eu sou Ana Carolina. Gosto muito do seu programa e gosto muito do artesanato. dos desenhos e também fiz um desenho do elefante. Leia a minha cartinha. Aqui o nome da gatinha. Aqui é Ana Carolina, que mora em São Paulo. Vamos mostrar aqui o desenho do elefante. Diogo, olha só o que sua amiguinha fez. O desenho do elefante. Tá muito fofinho, né, galera? Valeu. Ana Carolina, muito bonito, viu? Vamos ver a última. Ah, essa aqui eu já li. Essa aqui. A Jennifer, ela é de Balneário Camburiú, lá de Santa Catarina, e mandou... Tia Cecel, fico feliz por te conhecer. Admiro muito o seu trabalho. Que Deus te dê força para continuar assim. Ai, que fofa. Olha só, quantos beijos. Deixa eu dar uma desamassada aqui. Quantos beijos. Mostro nessa câmera mesmo aqui, ó. Olha aqui, então. Quantos beijos. E ela fez um desenho da tia Cecel ali pra mim. Obrigada, querida. Que Deus te abençoe, viu, Jennifer? E te dê também muita saúde. E continue desenhando bastante assim. Galera, vamos para o nosso artesanato, que ele está aqui prontinho na minha frente. Vamos lá. Estou aqui já no meu cantinho e hoje eu quero ensinar esse enfeite pra um cupcake bem legal, bonitinho pra você fazer pra sua festinha. Faz um bolo bem bonito, bem gostoso. E coloca um enfeitezinho lá no cupcake. Eles chamam o topo do cupcake, certo? Você vai precisar de tecido de algodão colorido, estampado. Aqui, olha, eu tenho... Deixa eu passar um pouquinho pra cá. Você pode escolher a cor que você vai usar no seu aniversário e utilizar, sim, estampas diferentes. Eu coloquei aqui algumas figurinhas também de cupcake pra gente colar na varetinha. E esse aqui é o pauzinho que a gente vai colocar no cupcake. Esse eu tinha em casa, japonês, tal. Mas tem umas varninhas pequenininhas que você pode comprar na loja de festinhas, tal, pra colocar no seu cupcake, tá bom? O que nós vamos fazer? Ah, linha, agulha, tesoura pra cortar o tecido. Você vai fazer uma rodinha, um círculo do tamanho que você quiser, tá? E nós vamos fazer isso aqui no círculo, olha. Dobrar em quatro. Vamos fazer de novo? Dobra ao meio e ao meio de novo, tá? Aí você vai pegar a agulha com a linha. Eu utilizo sempre, como eu falei pra vocês, a linha 10, porque ela é bem firme. E vamos aqui, ó, costurar pra ela não se soltar já. Assim. Você vai fazer 10 círculos. E nós vamos costurar um coladinho no outro aqui, ó. Aqui outro. Vai emendando um no outro. Aí mais um. Aí você vai colocando em posições diferentes. Por exemplo, coloquei dois encostadinhos aqui. Agora vem e coloca um aqui assim, olha. Porque senão ele fica todo pra um lado só. E aí com isso você vai preenchendo. Vamos fazer mais um. E você vai preenchendo assim. E vai unindo. As mamães podem ensinar as crianças, as meninas, olha só. Que bonitinho que vai formando. Mais um. E vai emendando um no outro, galera. Vamos lá. Falta pouco. Vamos pôr desse lado aqui, que está um pouco vazio. Vocês estão vendo, então? Olha, eu estou emendando uma parte na outra. Olha como está ficando. Tá? Isso. Faltam só duas pecinhas. Quando faz bem pequenininho, também fica muito legal. Fica bem bonitinho. Vou colocar esse aqui. E com a linha 10 é muito bom, porque você não precisa ter medo de... Que não vai arrebentar a linha. Porque quando a gente faz com a linha comum de costura, acaba muitas vezes arrebentando. Pronto. Está feito aqui e unir todas as pecinhas. Vamos fazer um rematezinho aqui. Não tem problema como vai ficar aqui atrás. Porque depois a gente vai colar... Essa parte... Na madeira. Olha só, então, como que ficou. Tá? Usando a cola quente. Senão, a outra cola também dá para fazer. Vamos pôr um pouquinho de cola aqui. E aí você vai colocar dessa forma. Assim. Fácil, né? Olha só que bonitinho que ele fica. E se você quiser, também pode até colocar mais círculos para enfeitar. Olha, dá até para preencher mais, se quiser. Aqui. E depois, para enfeitar o palitinho, a gente também pode colocar... Eu mostrei aqui para vocês. Eu trouxe várias figurinhas. A gente pode colocar aqui a figura do cupcake. Pode colocar como ali no outro. Eu coloquei o círculo. Vamos colocar aqui, então. Um pouquinho só de cola. E colocar o cupcake aqui. Estão vendo? Assim. Olha só, então, como ficou bonitinho. Estão vendo que legal? Aí a gente coloca aqui no bolinho. Certo? E está feito o nosso cupcake. Nosso topo do cupcake. Para ficar bem enfeitada a sua mesa. E com certeza, todo mundo vai gostar. E você pode utilizar retalhinhos diferentes. Uns dos outros, assim. Para poder deixar bem bonita a sua mesa. Vamos deixar aqui bem bonitinho. Olha só que gracinha que fica. Tá jóia, galera? Gostaram da ideia? Fácil de fazer. Basta ter paciência. Recortar os círculos bem bonitinho. E isso é uma coisa gostosa de fazer. Sentar no sofá com a mamãe ou a vovó. E aprontar algum artesanato bem legal. Valeu? Nós vamos agora para o intervalo. Enquanto vocês vão para o intervalo, eu vou comer um pedacinho desse bolo que está bem cheiroso, tá? E daqui a pouco eu estou de volta. Galerinha, vocês já viram as borboletas e as mariposas. E agora, com a Ana, nós vamos ver aqui como vivem as saúvas, as formigas saúvas, né? E nós mostramos aqui, queremos mostrar para vocês uma saúva, uma réplica da saúva, que é aumentada 100 vezes. Que, na realidade, ela é muito pequenininha, já é, gente? Então, isso daqui é só para vocês terem uma ideia de como realmente é o corpo de uma saúva, ok? E aqui, atrás, nós temos um painel que eu queria que você desse uma explicaçãozinha de como vivem as saúvas e como que elas trabalham. As saúvas, elas são pequenininhas, realmente, mas trabalham bastante. Elas são conhecidas como as formigas cortadeiras, porque elas estão sempre com uma folhinha e sempre carregando. Agora, você sabia que a formiga não come a folha? Ela leva a folha para o formigueiro, alimenta fungos, e esses fungos é que é o alimento da formiga. Bem legal, né, gente? Agora, isso acontece só com as saúvas ou com outras formigas também? Você tem que vir ao catavento para conhecer isso. Não vou contar, não. Espeta. Mas aqui é interessante que, ó, nós temos as formigas soldados, as formigas cortadeiras, como a Ana falou, as formigas jardineiras que cuidam lá de alimentar os fungos, na realidade, né? E aqui, vamos ver aqui, as formigas enfermeiras, certo? E aqui, olha só que interessante, a rainha é a única, é a rainha só que coloca os ovos. E ali, no fundo, são as formigas lixeiras que limpam o formigueiro. Legal tudo isso, Ana. Muito obrigada, viu, por nos acompanhar e mostrar mais uma curiosidade das saúvas. E você precisa vir aqui para saber a pergunta que eu falei para ela, na realidade, saber a resposta. Tá certo, gente? Um beijo grande para vocês e te encontro no próximo Você Sabia? E aí, vocês estão acompanhando o programa? E gostaram do enfeite do cupcake? Então, façam em casa, mandam uma foto para mim bem legal, ok? E agora, o nosso desenho com o título Seja Pontual Você é pontual? Hum, então vamos ver agora. A pontualidade sempre foi uma das grandes virtudes de Cidinha. Sempre foi uma das primeiras a chegar na sala e isso que ela ia todos os dias a pé para a escola. Cidinha, você está aqui na sala desde que horas, hein? Você dormiu aqui? Não é, Aristaco. Não dormi aqui, não. Já faz uns 15 minutos que cheguei. Ah, parabéns. Ainda preciso melhorar nisso. Eu não consigo chegar, chego de jeito nenhum. Sempre chego em cima da hora, é. E aí, pessoal? Ufa! Ai, achei que ia chegar mais atrasado. Mas ainda bem que o sinal só tocou agora. Ai, como eu estou cansado. Falhou de chegar atrasado. Olha só quem está chegando aí. Mas é bom chegar cedo. Eu gosto. Ah, vocês estão falando de chegar cedo para as coisas? Ser pontual? É isso? Isso mesmo, tia Tinho. Ah, eu acho isso uma besteira. Mas, ó, veja só. Eu saí de casa bem depois de vocês e estou aqui. Não perdi nada. Mas ganhei uns minutinhos a mais de sono. Mas você vem todo atrapalhado, ofegante. Nem tem tempo direito de arrumar suas coisas. Ah, mas eu não preciso disso. Prefiro dormir um pouquinho mais. E fazer tudo correndo depois? Ah, é. Pessoal, vocês vão começar a discutir? Também acho legal poder dormir um pouquinho mais, Zé. Mas, ó, chegar cedo com mais calma é importante, Zedinho. Você pode ser prejudicado algum dia. Ah, que prejudicado nada, Aristarco. Pode ficar tranquilo. Os dias se passavam e parecia que a cada dia, Zed conseguia chegar mais próximo da hora de tocar o sinal. Não falei! Não falei! Ai, Zed. Você não existe mesmo. Tome cuidado. Você ainda pode se dar mal por causa disso. Ah, que nada. Fica tranquilo, Cidinha. Tá tudo certo. Zedinho, a gente fala isso pro seu bem, cara. Ser pontual é bom. Mas pra frente, quando você estiver em um trabalho, seu chefe vai perceber que você faz tudo de última hora, corrido, sem calma, entendeu? Quando a gente faz as coisas corrido, sempre os detalhes ficam pra trás. É, isso aí. Eu sei. Eu sei que vocês dizem isso pro meu bem. Mas podem ficar tranquilos. Eu me garanto, gente. Pô, eu sou o Zed, né? Esqueceu? Zed insistia que não tinha problema nenhum chegar em cima da hora. Dizia que tinha total controle da situação. Até que um dia... Nossa, Zedinha! Cadê o Zed? Eu disse que ele poderia se dar mal. Pessoal, como eu disse ontem, hoje temos muita coisa pra fazer, viu? Não quero perder tempo, não. Arrumem suas carteiras, porque antes de começar a aula, vamos ter um rápido teste surpresa. Ai, não acredito! O Zed não pode perder isso! Ai, ai, ai! Não acredito! O teste começou. Passaram-se 20 minutos e quem bate na porta? Professora, posso entrar? Zed, você vai ter que esperar um pouquinho aí fora. Estamos terminando um teste surpresa. Ué, mas deixa eu entrar pra fazer o teste, professora. Por favor! Ah, me desculpe, Zed. Mas eu tenho que mostrar a vocês como é importante ser pontual. Não vai ter como. Nossa, tudo bem. Me desculpe. Infelizmente, por causa de um pouquinho mais de sono, Zed perdeu aquele teste. Não ouviu o conselho de seus amigos e quis fazer do seu próprio jeito. Pessoal, me desculpe por não ter ouvido vocês. Vocês tinham razão. Sem problema, Zedinho. Acho que você, de fato, aprendeu a lição. Ah, aprendi sim, Cidinha. Aprendi da pior forma. Não se preocupe, Zedinho. Agora é só acordar um pouquinho mais cedo. É. Se quiser dormir mais, é só dormir mais cedo também. Ah, verdade, Aristarco. É isso que eu vou fazer. E aí? Parou para pensar? Prestou atenção nessa história? O quanto é importante sermos pontuais? Seja pontual para qualquer compromisso, não importa o quê. Tem muita gente que, olha, combina um horário, mas chega uma hora depois, meia hora, uma hora ou até mais. Não seja uma dessas pessoas, não. Certo? Combine e cumpra com o trato certinho. No horário, esteja lá. Mesmo que os outros não estejam, você faça a sua parte. É muito importante isso, ser pontual, cumprir com o dever, cumprir com aquilo que você combinou com alguma pessoa. Então, olha, aprenda isso e respeite os outros. É um verdadeiro respeito pelas outras pessoas. Que Deus te abençoe, te ajude a ser sempre pontual em todas as suas entregas de tarefas, horário de escola, horário de aulas especiais e também ser bem pontual nas coisas com Deus, no seu compromisso com Deus. Não deixe de estudar a lição da escola sabatina, não deixe de ler a Bíblia, de ler as histórias de Deus, que com certeza você vai crescer cada vez mais. E para finalizar, fique agora com uma música bem legal. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cansa Quando faço o que é simples Bem feito Estou honrando aquele Que me criou E me deu Uma vida inteira Só pra louvar Com seu rugido Leão também louva O Senhor Com seu latido O cão também louva O Senhor Minha vida também Deve ser um louvor Também deve ser um louvor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Com seu currinho O Senhor Deve ser um louvor Ainda a A lua A lua A lua O Senhor A lua A lua A lua A lua Legenda por Sônia Ruberti